E aí DJ Sex Love, passa nada nem formiga camuflada Se peitar ficar sem peito, esse é o Sex Love, o showman Chama a liberdade pros amigos, ô filhão, ô liberdade Uma etapa lá no sofrimento, só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra, só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa, foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou O mandadão não vou ter paciência, falou demais na minha ausência Mexeu com a gente agora sustenta, tamo de volta, quero ver se aguenta Só minha dona e minha coroa, foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou Por mandadão não vou ter paciência, falou demais na minha ausência Mexeu com a gente agora sustenta, tamo de volta, quero ver se aguenta Tamo de volta, quero ver se aguenta DJ Sex Love, o showman passa nada, nem formiga camuflada Peita pra ficar sem peito Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro, uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa, foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou O mandadão não vou ter paciência, falou demais na minha ausência Mexeu com a gente agora sustenta, tamo de volta, quero ver se aguenta Só minha dona e minha coroa, foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou O mandadão não vou ter paciência, falou demais na minha ausência Mexeu com a gente agora sustenta, tamo de volta, quero ver se aguenta Tamo de volta, quero ver se aguenta DJ Sex Love, o showman passa nada, nem formiga camuflada Peita pra ficar sem peito Melhor conteúdo de funk, você só encontra aqui youtube.com.br Beata-feita Tapi até a próxima Ainda não vai ter paciência E aí É Seu 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 Seu